Não, eu tô gravando já. Vamos, vamos, Bozzi. Não. Vamos ficar aqui mesmo. Fica ali não. Vai aparecer uns espanhol falando lá e eu não vou entender nada. Olha lá, Fábio Oliveiras. Esse é o nome de espanhol. Ô, Mully. Mully. Ele me abandonou. Eu fui pódio do jogo, né? Seu arrombado. Mully, seu arrombado. Ô, Fábio, seu som tá na PC? Esse cara é espanhol, velho. Não é. É sim. Nome de espanhol. Ô, Fábio. Entra aqui. Entra aqui. Ei, Bozzi. Ah, Bozzi. Acabar com a energia deles. Fábio. O Fábio é muda, ele é espanhol. Não é. Ele falou comigo. Mentira. 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 Eu faço o que aqui, velho? Fica deitado aqui, Bozzi. Fazer o quê? Deita aqui, Bozzi. Eu não. Você vai me matar? Deita aqui. Deita. Deita. Não vou te matar. Deita virada pra mim. De barriga pra cima. Quer chupar meu pau, é? De barriga pra cima. Não vai. Não vai. Aí, ó. Vai, Mully. Vai. Não. Pra cá. De barriga pra cima. Pra cá. Pra cá. Vai sim. Vai. Vai. Vai pra trás. Vai. 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 Eita. Eita. Vai ter que censurar isso do vídeo. Vai. Vai. Nossa. Fui ninja agora, velho. Boa, Bozzi. Você atirou em mim, seu arrombado. Isso. Não sei de ir na frente. Que desgraça. Nossa, eu fui muito ninja agora, velho. Eu vou meter o louco. Como é que eu... Ah, não posso pular. Ainda bem, né? Eu ia me jogar. Ai, meu Deus. Só tem um. Tem dois lá. Deus lá fora. Tem um agora. Vou ir lá matar ele. Ah, ele roubou, velho. Eu tava na minha vida, velho. Nossa. Por pouco eu não peguei, velho. Tava na... Olha eu atirando. Tava atirando lá de fora. Eu vi onde você tava. Você tava longeão. É, eu tava sendo matado. Graças a ninguém. Aqui eu era a minha, mano. O cara... O cara tá descendo um pé. Eu tô entrando. Um pé. Acho que eu vou de full. Eu não gostei muito da Ing, não. Vai ter sem... Eu também não gostei dela, não. Não vai de... Tu jogou? Sim. Não, não. Da Ing eu... Não. Da Ing eu gostei, mas... Eu só não joguei com o Lesion. Não, não. Não, não. Não joguei com a Ing, não. Eu joguei com ela só. Como que tu jogou? Como que tu jogou? Como tu jogou com elas? Eu não devemos falar isso, não. Vou comprar uma casa nesse lugar aqui, velho. Mora aqui. Isso é louco? Montar uns barraquinhos. Ah, que legal. Eu joguei o rapel e não foi. Ah, eu vi uma cabecinha passando. Não, vai pra lá, vai pra lá já calma. Matei, matei. O refém foi morto. Nossa, não acredito que era... Ah, esse não, não, não. Esse. Ah, não. É. Esse é o tal do Mula. Não, não, não. Que que foi, velho? Não. Não. Não acredito, velho. Não. 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 Não dá não. Filha, vai jogar fole, velho. Vai jogar By Little Porn. Vai jogar... Sei lá, se você quiser. Expulsou o cara. Ele foi. Eu disse, ele foi. Seguiu... Seguiu minhas recomendações. Ah, não. Meu Deus. Quem é cara? É o... É o... É o Gu Bereve. É o Gu Bereve. Genial. Gu Bereve. É o nome do cara. É o Gu Bereve. É o nome do cara, pô. Não. Não tem Gu Forever. Gu para sempre. Sabe o que é Bereve? Meu Deus. Beber para sempre. Gu Bereve. Não. Que coisa absurda. Nossa. Onde que você tirou isso, mano? Não sei, sacou. Genial. É? Não. Foi tipo o Gu Bereve. Genial. Super genial. Você precisa manter o refei seguro. Gu Bereve. Gu Bereve. Super genial, mano. O refeito é mais genial do que o outro, sei lá, no... Não consegui ouvir nada. Eu fui avistado. Me avistaram. Cadê quem me avistou? Eu vou dar um tiro no 12. Me dê? Me dê, so. Se eu te der, tu vai comer aracavé. Uau. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Embora eu fui humilhado com essa zoeira sua... Oxe, bugou. Ah não, eu que buguei. Ué. Se liga só com esse radinho aqui, velho. Tá tocando uns negócios aqui uma daora, ó. Notícia. Se liga. Da Alemanha essa bosta. Cala a boca. Eu destruí o rabio. Eita. Vai, quebrou, buguei, mexe. Buguei, mexe, buguei. Tô mexendo na mira já. Buguei, tu tem muito pra evoluir, buguei. Nossa, eu tô muito, velho. Sou um deus. Buguei, fica lá. Naquele corredor ali. Vai, buguei, pra hoje. Por que hoje? Pode ser depois. Tá com pressa, meu filho. É, buguei, depois tu falou que eu não mato. Claro, tu rouba minhas skills. Por que? Se tu fosse no corredor, tu levava ele. Mas eu fui pro lado errado. Eu fui pro lado do defunto. Eu fui pro lado do defunto. Eu vou te dar um... Eita. Ah, até a Twitch. Nossa. Ô, Mali. Seu vacabundo. Se eu jogar um C4. Se eu jogar um C4. Se eu jogar um C4. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Ô, louco. Não preciso. Calma, deixa eu lá fora. Ô, sai. Sai. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Meu Deus, Mali. Se continuar nessa rádio... Onde que o cara tá... Só tem a gente, mano. Volta pro refém. Se a gente tiver... Ah, mas... Quando sobra só duas pessoas... Ficou desesperado. Olha, eu morri. Tá lá onde a mira colocou a mira. Nossa. Onde a mira colocou a mira. Bem perto... Bem na entrada do refém. Se seguir naquele lugar que a gente... Eu não sei explicar onde eu morri, velho. Você pode passar a cauda onde eu morro. Eu não sei explicar. Foi bem aí, ó. Nessa direção ali, ó. Caminha, tá... Você já sabe, né? Não sei. Vai morrer. Vou calar a boca pra te concentrar. Tá ferrado, velho. Se você conseguir fazer alguma coisa aí... Eu paro de jogar esse jogo. Só mais 15 segundos. Olha isso! Buzzi. Não tem câmera ali. Não tem câmera ali. Tava tudo destruído. No corredor não tinha câmera. Tava destruído. Ah, tá. Tu tem certeza? Tem. Eu olhei. Buzzi, tu precisa melhorar demais, Buzzi. Meu filho. Buzzi, só a gente mata, Buzzi. É porque nós somos os deuses. Por que o time não ajuda? Por que o time não ajuda? Por que o time não ajuda? O outro culpa se não perde e não ajuda. Cara, tem se não perde. Cara, é dois poderes de maior tribulação. Não sei como. Tem que me dar esses um pés, velho. Tem que dar pra mim. É necessário encontrar o que tem. Não, velho. Por que você joga? Ele não sabe. Tu sabe pelo menos o que cada um faz? Eu. Não sei. O que aí? Eu peguei um monte de cara de senão pés e não sabia o que cada um faz. Como assim? Pera aí. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Buzzi. Me mata. Não sabia como funcionava o especial de cada um. Também não sei. Oi. Oi, Cia. Oi. Vai em cima. Da Aang explode e da flash. Um flash bosta. O outro... O outro dá uns veneninho na perna. E a mulher te deixa drogado. É. Tá bom. Tão me vendo. Quase que eu mato o Fabio das oliveira. ele quer tirar na câmera e o cara passou na frente velho, quase que ele mora eu tenho que entrar algum dia, ai 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 euerei que, eu tenho cheio aqui meu pessoal, que tem que ter como encontrar acho que tem N see I have Elia Eu vi uma risada, E se você tiver que ter não Ah não acredito véi, meu próprio escudo me matou. Tô muito inteligente. Tô demais. Tipo, os pedaços do escudo quebrando atrapalhou minha visão, véi. Oh, 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 eita. Como que eu entrei? Quem que tá falando velho? É o jacal. O jacal, jacal, dá pra dronar pra mim? Não, ele não pode dronar. Continua mirando, doido. Dá pra dronar aqui também. Dá pra dronar aqui também. Pusse na escada. Desculpa. Ah, tem o Capcom, véi. Cadê o Team Play nessa desgraça, véi? Se mata todo mundo logo. O que vai depender de qualquer jeito? Eu acredito no jacal só. Eu acredito no jacal. Vai, jacal. Salve o time. Vamos, vamos. Isso que é moço, hein, amigo? Amigo, ruxa logo. Dá um tiro nessa frente. Aí o Team Play. Matou o refém. Mata o refém. Um agente aliado restante. Team Play. Aí, olha o Team Play aí, viu? Team Play, moleque. Tem outro na escada. Todo subindo a escada. Ele matou um, mas valeu por dois. Uai. Atirei a primeira, na verdade, mas valeu por duas ou mais. Olha a escadinha. Olha a escadinha. Olha a escadinha. Eita. Que viagem é essa, véi? Eita. Amigo, boa sorte. Calma aí, calma. O que que tu vai fazer em cima? Vou entrar, vou entrar. Pela janela. Por que que luxo? Você vai dar uma dialoga aqui embaixo? Fli morreu. Agora aqui vai. Dá, dá, prepare. Pega o refém. Eita, porra. Quase, velho. Quase. Fli morreu. Foi mal, guys. Nossa, errei tudo. Joga demais, véi. Joga demais. Meeeeee. Opa, eu voltei para ajudar a pare automaticamente. Eu também. Por que? Sei lá. Agora. O que que deu? O que que será que eu ganhei? O que será que eu ganhei? O que será que eu ganhei? O que será que eu ganhei? Voltou para a hora do jogo, não é? É. Que bug. Nada. O que será que eu ganhei? Eu não sei. Tudo é bom. Não sei. Tudo é bom. Nada.